Com o objetivo de capacitar os servidores públicos municipais, a AMM dispõe o Centro de Qualificação para a Gestão Pública, o CQGP. Confira a agenda dos cursos para o mês de novembro. Nos dias 5 e 6, curso de E-Social. Nos dias 7 e 8, plano de ações articuladas. Já nos dias 12 e 13, curso de contabilidade aplicada ao setor público. Nos dias 20 e 21, será o curso de Controle Interno, módulo 3. E nos dias 27 e 28, curso de Assessoria de Comunicação, Teoria e Prática. As inscrições estão abertas através do portal amm.org.br.